Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas espero que você e sua mãe gostem Ela veio? Ah, deixa eu adivinhar, ela trouxe o aspirador É, e olha, alguém veio me ajudar hoje e ela está louca pra te ver E aí, coelhinha, você tá ficando muito boa Ah, mas é claro que é Ah, eu trouxe um presente pra você E aí, eu tô gata Bom, eu preciso ir nessa A gente se vê, raposinha Senhor Yoshida, reze por mim Mãe, você veio? Ah, Kiriko, esse lugar não é mais seguro Semana passada, teve um assalto à mão armada nesse prédio Você não devia ter saído de casa Ah, eu passei no mercado Mãe, você tá exagerando Eu não tô exagerando Peraí, isso é a sua janta? Ah... Kiriko Ah, francamente Mãe, olha pra mim O espírito da raposa tá me protegendo Igual protegia a vovó A sua avó se foi E eu não vou perder você também Mas mãe, a raposa pode me proteger de balas e controlar o açúcar Ela é um espírito que faz tudo Tudo mesmo Que nem farinha Que faz... Donuts Você sabe que eu tenho uma espada, né? Eu tô bem Eu tô muito segura Sabe... Eu passei a noite em claro Preocupada com você Você parou de treinar comigo Canesa catar os pedaços E eu... Eu não sei como te proteger Só a fé não basta, Kiriko Mãe Você pode não acreditar no espírito da raposa Ou... No que a vovó me ensinou Mas acredita em mim Sou mais forte do que você pensa Será que é? Você faz ideia de como isso é ridículo? Ah, não esquenta, mãe Eu tô protegida por um espírito imaginário Que transforma a dor em vitamina Seu filho tá devendo muito dinheiro pra gente Eu já falei Eu não sei onde ele está Acha que isso é brincadeira? Acha que o espírito da raposa vai te proteger? Somos o clã Hashimoto Você vai morrer se comer verdura? Tem água? Eu só quero o seu bem Kiriko Kiriko Eu vou quebrar a cara de todos vocês Como é? Ninguém ameaça os Hashimoto Ei, peraí Eu não quero levar um chute na cara Eu vou pedir reforços O quê? Gente Você NThis Por que? Por que? Gente O Le imperiga Copa Seu Lali Cria Tain Lembre Toma Usa menai, um e sa menai It's a galakã Somos... O Clã Hashi Moto Vocês, Hashimoto Ameaçaram essa cidade Esse bairro Essa gente Por tempo demais Vocês vão levar uma mensagem minha pro seu chefe Kanesaka Está sob minha proteção Não vai, não vai... Ameaçaram essa cidade Porque uma das minhas Ameaçaram essa cidade Para você Do que? Ah! Você tá bem? Que raposinha mais corajosa. Fica de olho nessa aqui. Ela tá crescendo tão rápido. Obrigado, Kiriko. Kiriko! Mãe? Você se machucou. Ah, eu vou ficar bem. Talvez eu não devesse ter parado de treinar com você, afinal… Talvez… Talvez eu tenha julgado os seus donuts um pouquinho além da conta. E talvez morar um tempo lá em casa não seja uma ideia tão ruim. Isso me deixaria tão feliz. Mãe! Mãe! Não chora! Se você chorar, eu vou chorar. A sua avó… Teria tanto orgulho de você. A minha filhinha é uma heroína. E a sua avó… Teria tanto orgulho de você. Teria tanto orgulho de você. A sua avó… Obrigado.